Bora de acabar! Se a gente sabe que não vai dar pé Se a gente sabe que não tá legal Quer saber? Tá me doendo, mas eu sei que vai passar Daqui um tempo eu não vou nem mais lembrar você Mas valeu! A nossa vida todo dia era briga Já tava mais que na hora de acabar Acabou! Acabou! Quer saber? Tá me doendo, mas eu sei que vai passar Daqui um tempo eu não vou nem mais lembrar você Mas valeu! A nossa vida todo dia era briga Já tava mais que na hora de acabar Acabou! Quando não tá dando certo Nossa onda! Falar a verdade, né? É melhor parar, melhor parar Isso aí! É! Vai ser melhor assim Sou a favor do fim Porque ficar se machucando Não é bom pra você E nem é bom pra mim Não, não Porque ficar se lamentando É! Se a gente sabe que não tá rolando, não Se a gente sabe que não vai dar pé Se a gente sabe que não tá legal Quer saber? Tá me doendo, mas eu sei que vai passar Daqui um tempo eu não vou nem mais lembrar você Você Acabou! Mas valeu! A nossa vida todo dia era brincar Já tava mais que na hora de acabar Acabou! Acabou! Quer saber? Tá me doendo, mas eu sei que vai passar Eu sei! Daqui um tempo eu não vou nem mais lembrar você Você não vou nem mais lembrar você Já tava mais que na hora de acabar Acabou! Acabou! Acabou já era, pô! Nossa onda!